E aí Murilo Azevedo, já veio? Caralho, já veio outra E aí meu mano, Saladiel E aí meu mano, Eric Bernardo Sabe como é que é o noixinho, rapaz? Aquele jeitinho, fica um vagabundo, né? Miga de infininho, cabelinho na regra Miga de infininho, cabelinho na regra Trajado em praia, vou olhar pro chat na brisada Hoje ela me pega Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele no pelo Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele no pelo Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele no pelo Me pegadinho chininho, cabelinho na regra Gostosinho na gente Uindo aqui, sininho, cabelo no arredo Igual de feno nem cabelinho na régua Trás jardim pra eu olhar pro chatinho na brisada Hoje ela me pega Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele Me pega de jeito, me arrasta pro beco na pele Migadinho firminho, cabelinho na régua Gostosinho a gente Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco mesmo Eu taco, eu taco, eu taco mesmo Eu taco, eu taco, eu taco mesmo Paredão da Megatron, o bisola te pega de jeito Ao som da Megatron, Guidani te pega de jeito Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco mesmo Eu taco, eu taco, eu taco mesmo Migadinho firminho, cabelinho na régua Eu taco, 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 eu